Estamos aqui agora para checar o novíssimo restaurante sem nome do Jeglif... do Jeff, vamos chamar o de Jeff. É bem simples, na verdade é um restaurante inicial, não tenho que dar opiniões muito elaboradas, tipo olhem, tem uma mesa de pedidos, dois fogões, duas mesas de preparação, dois fornos, apenas com uma temática mais retrô. É, tipo um retrô futurista, sabem? Ele misturou os dois, ficou interessante. Não ficou, olha que restaurante mais bonito, mas é um restaurante que eu achei interessante a proposta. E é simples, se eu recomeçasse o jogo eu faria um desse tipo sim, só que eu não faria uma porta desse jeito. Bem, até o próximo vídeo e... Du-do-do-do-do...